Lá, 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 ê Num jogo tão importante não se pode jogar Nem só pela esquerda, nem só pela direita Se o Brasil quer melhorar Deixa o meio de campo jogar Vem vivar, vem vivar Só com ele nosso time vai entrenar Vem vivar, vem vivar Com imposto único todos vão ganhar Vem vivar Lá, 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 ê Vem vivar, vem vivar Se o Brasil quer melhorar Deixa o meio de campo jogar Vem vivar, vem vivar União Brasil, o país vai levantar